Antes de você ver o vídeo, clique no like e se inscreva no meu canal no YouTube. Inês decidiu se eu vou vacinar, foi uma explicação sobre a vacinação do primeiro-ministro Taur Matangruak. Inês de Jesus, em terceira idade, o posto administrativo Leterfogo Municipal de Mera durante a comissão de vacina contra a Covid-19, também com a informação que foi lançada na rede social que foi uma vacina sem ter sido. Mas, em segundo ano, o primeiro-ministro Taur Matangruak falou a campanha de vacinação, que explica quando a vacina foi feito em referência. E se decidir se eu vou vacinar, também tem uma informação que foi lançada na rede social, não é uma informação falsa. O primeiro-ministro Taur Matangruak, Elozia Inês, Inês, minha decisão, ato simu vacina contra a Covid-19. Se o governo não considera, e não é, 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 não é. Inês, 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 e tu ira, e tu ira, e tu ira, e o cita-ma? Maria, Antônia, Zé, Ramos e Tuiroto. Não é o exemplo de Abel, contente de nós. Hoje, não é o Ené, você, Dili, você, Antônio, discípio, média, profissionais de saúde, dizia, amém, louva, amém, nem a Bé. Preocupação, ainda, não voluntariamente, contribui para quem tem campanha vacina na Báu. Não é o Ené, não é o Ené, não é o Ené, e o Ené, não é 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 o Ené. Primeiro-ministro, Mosse Encoraz, a comunidade rota, a participa e a vacina, não é a imunidade, a coelha soro, o peste Covid-19, a atua tempo para o governo, pela aplica fila-fale, nova normalidade. Dado o ministério do Saúde, a todos, cidadão síria e território, Timor-Larantoma, não é o Ené, 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 não é o Ené. Não é o Ené, não é o Ené. Não é o Ené. No segundo, a 12% é o Ené. Agostinho da Costa, Zé, amém.